A gente vai a Chapecó ouvir ao vivo o técnico do Atlético Mineiro, Roger Machado. ...pressionados, mas tão importante quanto isso, ver esses meninos todos nos dando a resposta que a gente imaginava. E agora você tem uma sequência complicada, né, de jogos decisivos e um clássico no meio desses jogos decisivos ainda. A vitória hoje aqui traz muita tranquilidade, um pouquinho de paz também, que o Atlético estava precisando para essa sequência? Não, a paz interna a gente sempre teve, né, o externo, né, que em função dos maus resultados, sempre se é tumultuado, né, com especulações se o comando fica ou não. A gente vive disso, sabe que isso acontece e pela campanha e pelo início de brasileiro irregular que a gente teve. Como disse a paz, nós vamos continuar tendo, né, talvez agora aqui pelo lado de fora, né, nos deixe um pouco respirar um pouco mais aliviado para enfrentar essa maratona que nós temos pela frente. Ô, Roger, você falava que o campeonato, você tinha que fazer uma escolha. O campeonato brasileiro ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. O Atlético hoje está distante do líder, mas do G4, por exemplo, não está tão distante assim com essa vitória. Como você faz análise dessa vitória em termos de tabela mesmo no campeonato? Pois é, acho que o quarto colocado tem 16 pontos, se eu não me engano, dei uma olhada na tabela agora ali dentro. Então, quer dizer, nós estamos numa vitória, né, dos quatro primeiros, mais distante daquele que estão na frente, mas, como eu disse, é firmar passos firmes, seguros, para que a gente volte para o campeonato. Aí sim, depois, buscar algo a mais, né, se o campeonato nos permitir tirar essa diferença. O importante é a gente se afastar ali de trás, a gente firmar passo mais na frente e recuperar esses pontos que a gente tem deixado em casa. Nós temos feito bem o trabalho fora de casa e agora nós temos que voltar a ser o mandante que nós éramos até então. E no meio da semana, Roger, você tem um problema para resolver na defesa, né? Perdeu o Rodrigão hoje. O Gabriel tem condições de voltar? Porque se não tiver, vai ter que ser criativo aí para resolver o miolo de zaga. Então, vamos ver, o Gabriel está em retorno, mas eu não sei se eu conseguirei usá-lo. Ele deve iniciar alguma coisa para amanhã, depois, a gente vai ver com calma, né, mas, como eu disse, é para os meninos ali dentro. Eu não tenho medo de colocar para jogar. Se for para colocar o Mancini ou o Gleison para jogar ao lado do Léo, não tenho receio. Confiar que vão bem, mas vamos esperar o que a gente tem de notícias com relação ao Adilson e ao Gabriel, especificamente.